Essa eu fiz para as novinhas, que quer ter vida de rainha Essa eu fiz para as novinhas, que quer ter vida de rainha Essa eu fiz para as novinhas, que quer ter vida de rainha DJ Caio Dog, é o Caio Dog, DJ Caio Dog Com ele o xibó de estrala, é cachorro e ele é cachorro de raça Essa eu fiz para as novinhas, que quer ter vida de rainha Essa eu fiz para as novinhas, que quer ter vida de rainha Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ficou de 4, pau na buceta, ela ficou de lado Pau na buceta, ela ficou de 4, pau na buceta, ela ficou de lado Então, pau na buceta, ela ficou de 4, pau na buceta, ela ficou de lado Pau na buceta, ela ficou de 4, pau na buz, pau na buz, pau na buz, pau na buz S e desliza na cabeça da pica, a W que manda aqui no baile do Elis Vai, vai, desce e desliza, então senta, arrebenta Vai dançar de costa, esfrega, bunda, rabenga Pau na buceta, então manda, manda pra ela Então, pau na buceta, ela ficou de 4, pau na buceta, ela ficou de lado Pau na buceta, ela ficou de 4, pau na buz, pau na buz, pau na buz, pau na buz, pau na buz Pau na buz, 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 Obrigado.